E voltamos com mais Dragon Age Awakening galera, eu fiz o que eu disse que eu ia fazer, eu adicionei uns pontos aqui para os personagens e eu não peguei Spirit Healer aqui nessa build, eu tô segurando uns pontos aqui para ver o que eu vou fazer com a outra, se eu vou pegar Keeper ou se eu vou pegar mais coisas aqui com personagem. As skills eu botei a mesma coisa, coerção, herbalismo, aí peguei uns talentos aqui em spellcasting para recuperar mana, combate tactics eu não peguei nada, peguei tudo em clarity para pegar mana e é isso, eu peguei o battle mage, ele tem umas auras aqui, drenar vida, que drena a vida em volta dele, ele tem essa daqui que dá dama de gelo em área, Essa daqui é maneira, essa skill parece que eu vou usar bastante. Fora isso, eu peguei só coisa que ajuda no melee mesmo, não fiquei pegando muito talento inútil, tipo fogo, essas coisas eu não vou usar não. Vamos lá, uma coisa que eu descobri, eu tinha encerrado o episódio passado e eu não tinha percebido, eu peguei o woopadding, o item que serve para o Wade fazer para a gente a armadura, vamos pedir para ele fazer. Eu trouxe suprimentos para a armadura de golem. Ok, ele fez, mas ele não ficou feliz. Olha só, mano, olha só, doido. Caramba, peraí Wade. Olha esse set doido. Olha os bônus que esse negócio tem. Força, constituição, armadura, meu Deus do céu. É um troço muito roubado, cara. Agora a gente precisa dos outros itens para fazer a outra armadura, né? A outra armadura, ela é a... A outra arma, né? Bom, eu não tenho o ovo de dragão ainda. Provavelmente eu vou pegar na história. Bom, vamos lá. Vamos vir aqui dentro, ver se tem diálogo. Peraí. Não tem missão aqui. Vamos subir. Ô, louco. Ahn... Olha... Talvez você devesse nos ajudar. Ah lá, mano. Eu não sou que nem os outros. O fato de que você existe de tudo, porém, é uma revelação. Eu desejo te agradecer de novo por o ringue. A canção do Delirium é ainda mais de valor desse mundo. Eu gostaria que eu pudesse trazer essa música de volta para o Fade, para os outros espíritos de ouvir. Ah, alas. Aê! Conseguimos até uma habilidade nova com o Justice. Bom, o Ogren, nosso amigo, ele precisa falar com a gente sobre a história para a gente poder para a gente poder conseguir uma espécie de diálogo adicional com ele, né? Para a gente poder fazer a quest da esposa dele. Eu vou ter que falar com o Ogren aqui. Ah, acho que bebida, né? Eu acho que se eu der bebida para ele, eu tinha catado uma uma bebida que talvez ele vá gostar. Cadê? Dragon's Peace. Será que ele vai gostar? Vamos salvar primeiro, que eu não confio nesse jogo, não. Vamos lá. Vamos lá, Ogren. Dragon's Peace. Ah, ele gostou. Legal. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui o que a quest dele fala. Ah, Ogren é um homem de família. Ele não quer falar. Talvez se eu conseguir convencer ele com outro item. parece que tem mais uma bebida aqui que eu posso dar para ele. Ou não. Hum... Será que esse brinquedo de... esse cavalinho, ele é uma... um... brinquedo interessante para o Ogren? deixa eu ver aqui. Talvez a... o brinquedo dele vai ser só na próxima parte do jogo, né? O presente para ele. Vamos ver se ele curte. Senão eu volto o save para não perder. Opa! Você queria um pônei. Uma pônei. Uma pônei. Ele gostou. Talvez agora ele converse com a gente. Liberamos mais um plot. Uh... Eu acho que um brinquedo está na minha... É algo que pônei. Só diga. Hum... Ele não está conversando. E se a gente entrar e sair daqui? Será que ele conversa com a gente? Vamos lá. Acho que eu não vou levar ele, não. Na próxima parte do jogo. Na floresta. Vou estar levando o Justice. Vou estar levando a Sigrun. e o Enders. Só que tem uma parada. Agora... Vamos voltar e ver se o Ogren tem algum diálogo, né? Não, nenhum diálogo com ele. Droga. Bom, vamos embora também. Vamos embora logo. Ah, tem que fazer uma runa aqui. Vamos lá. Eu tenho que fazer uma runa aqui para a gente poder craftar uma... Craftar uma... Uma parte do item da quest, né? Vamos lá. Enders, sigrun... Justice. Opa! 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 Meu Deus do céu! Carai, doido! Vocês viram ali que o jogo Tinha dado uma crachada, né Como ela é da Legião dos Mortos Ele iniciou um diálogo Com ela sobre estar morto Tá, a gente tem que fazer Umas runas aqui Expect Flaming Rune Eu acho que dá pra fazer Vamos lá Master Flaming Rune Eu acho que tem que ser duas, né Vamos lá Eu já tô preparando aqui tudo Porque eu acho que É uma das paradas Que fica faltando pra nossa quest aqui Do negócio, né Grand Master Flaming Rune Eu não tenho Grand Master Ah, já fiz Espera, não... Expert Master Ah, tá Beleza Beleza Era uma só Fizemos Agora vai ficar faltando só o ovo do dragão Bom, vamos tá dando início à próxima parte do jogo, né Não sei se tem mais missões pra gente fazer A gente vê se dá de Jamarantini Ah, a gente tem que fazer umas quests em Amarantini primeiro Vamos lá Antes da gente ir embora A gente tem que ir pra Amarantini Fazer umas quests, galera Quests essas dos órfãos De assustar pessoas e tudo mais Tem umas paradas pra gente catar no meio do caminho aqui Vamos ficar de olho Porque são itens importantíssimos pra gente pegar Deixa eu ver... Ah, uma torta Beleza Tem mais quests aqui? Não Vai ficar faltando só um local pra gente visitar Que vai ser o local da história, né Beleza, uma torta Um garfo Um pitchfork Ahn... Então você nunca me disse o que a cerimônia era assim Isso começa com chantar e tostas Depois nós pedimos o nosso casamento de amarelo Depois de grudar em teores Isso parece ser um funeral Que deprimente Nós não somos a legião de canções John T. Pub Eu acho que é o que mais fácil o recrutamento seria se você fosse O Anders é muito bobo, tá ligado Martelo Tá faltando mais o que agora? Uma boneca As crianças querem fazer um espantalho pra assustar uma velha Vamos lá Itens recebidos O que que tá faltando? Ahn... Deixa eu ver aqui Um par de sapatos Tá faltando um par de sapatos agora Pair of shoes Chest, cage Ah, tem coisas ali em cima pra gente pegar Vamos vir aqui Tem nenhum sapato aqui não? Tem umas paradas ali em cima pra pegar A gente não olhou A gente não visitou a parte de cima da cidade, né? A Marantin é uma cidade legal Eu queria que Denerim fosse tão legal quanto a Marantin Dá pra ver que eles colocaram mais esforço em construir essa cidade aqui Rapaz, cadê o sapato que tá faltando? Não vai tá lá em cima não Vai tá pra cá, eu acho Caramba, onde é que tá? Ah, sapato roubado Tá ali embaixo Agora é só descer e pegar Tá aqui embaixo, ó Sapato perdido Ué, mas como que eu não consegui ver isso aqui? Pronto Quest updated Agora é só devolver Qual que é a outra? Ih, maluco Tem que assustar uma mulher agora Tem que assustar uma mulher chamada Melisse agora E tem que Tem que colocar uma faca na frente da casa dela Meu Deus, essas crianças são do demônio, cara Eu vou tá entregando a parada aqui na... Na... Na estalagem ali Que droga, cara Ai, entreguei tudo Parece que tem uma faca aqui, ó Parece que tem uma faca aqui, ó Vamos pegar aqui Agora a gente precisa ir na casa da pessoa e marcar Ah, a gente tem que achar um espantalho E colocar isso em... E colocar isso na... Na casa da pessoa Meu Deus do céu, velho Meu, essas crianças, cara Ahn, deve tá escondido Será que o espantalho vai tá lá fora? Acho que o espantalho vai tá aqui fora É, se a gente passar por aqui E visitar os campos lá fora O espantalho vai tá lá fora Nas plantações Ah, ele aqui Ah, ele aqui Vamos roubar Ou a gente pode comprar desse cara aqui Ô, maluco Não, nada dele não Beleza, eu peguei o espantalho Olha, onde é que é a casa da mulher? Fora da casa dela Onde é que fica a casa dessa mulher, doido? O jogo não fala onde é a casa dessa mulher Eu vou ter que procurar a casa dela Não é aqui Deve ser lá em cima Ai, ai, ai As quests de vem e vai Onde será que é a... Ah, aqui Achei aqui Achei aqui Soft ground aqui A casa dela Vai levar um susto com o espantalho Olha isso, velho Ah, meu Deus do céu O pessoal não gostou muito não O Ogryn gostou Deu a Provis ali, o Ogryn Ahn... Acho que eu não sei o que que eu pego aqui Arcane, Battle Mage Eu vou pegar umas skills Só pra gente pegar regen de mana Aqui Acho que Keeper é melhor Cunning, Constituição, Willpower Vamos dar... Aqui tem regen de mana Que é bom Ahn... Tem uns pontos aqui Repulsão não vou pegar Choque talvez eu pegue Vamos pegar Master Rejuvenation, vai Pra usar nos amiguinhos A Sigrun Upou bastante de nível Vamos pegar a Cunning pra ela Vamos lá Legionária Duelista E Assassina Assassina tem Critical Chance, né Shadow Shadow Acho que eu vou pegar Vamos guardar pra pegar esse Shadow aqui Que a gente ainda não tem Ahn... 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 Clarity É bom pra gente bater Ahn... Fendeth é ruim Ahn... Vamos pegar Duelistas Paradas aqui Ahn... Oh, Blessing of the Ancestors Isso aqui é muito roubado Ahn... Vamos pegar os talentos de Duelista Que vai ajudar Deixa eu ver uma parada aqui Ahn... Sigrun No lugar de... Ah, ela tá com Point End aqui Point Strike, beleza Ela só não usa Poção de Vida, coitada Tadinha Tudo bem Justice, tá fortão Acho que não vou pegar mais... Talvez eu pegue Templário com ele Ou Guardião Deixa eu pegar Guardião depois As... As Skills de Escudo Estão todas aqui Second Wind é bom Mas eu não vou pegar nenhum Vou guardar Simboeiras Tem mais nada que a gente possa fazer aqui, doido Acho que não tem mais nenhuma Quest das Criancinhas Tomara que não Eu volto aqui depois pra ver se tem Vamos lá Tem um local que eu não me lembro se eu fui ou não Então a gente vai tá checando O que é esse lugar aqui Ah, já tive aqui Beleza, já tive Esse lugar é idêntico ao outro lugar que a gente foi Só que na parte de cima Por isso que eu me confundi É idêntico a esse lugar aqui Bom, vamo lá Vamo pra Wendingwood É o último lugar que falta, né Bandidos Bandidos Eita O cara saiu gritando Alguma coisa grande Nervosa Ah, consegui o Fine Silk, ó Ah, as coisas do Mercador Que tinha que pegar Caravana arruinada Alguma coisa gigantesca Destruiu essa caravana aqui Com raiva Ô, louco Tá bom, doido Vamo lá Vamo lutar Olha isso Que roubado, mano Que roubado, mano Essa habilidade é muito roubada Todo mundo aqui é forte Todo mundo aqui é forte Mas o meu personagem Com essas habilidades de Battle Mage Ele ficou extremamente forte Só congela Só congela todo mundo E acabou O que que é isso aqui? Got it Ordens da milícia Vamo ler Kandal A caravana não pode passar pelas florestas E o vilarejo Está sem suprimentos São aqueles clãs deles Causando problema de novo Eu sei disso Eu pedi pra um dos meus caras Conversarem com a guardiã Com a keeper deles Muitos meses Lá atrás E ela Eu acho que é ela Não dá pra saber direito Se um elfo é homem ou mulher Aqui o cara falando Eles disseram que iam embora Pra um lugar mais remoto Parece que eles voltaram Beleza Basicamente eles Estão acusando os Delish Elfs De terem atacado eles Mas Não tem nenhuma prova Aparentemente Aparentemente Não tem como saber Blood Lotus Caramba Todo mundo odeia o Anders né Ele é chato Ele é muito chato O pessoal odeia ele Olha Ela gosta do cheiro Da superfície Você não precisa Sentir esse cheiro Quer dizer Você não precisa Ficar sentindo Esse cheiro Toda hora Árvores tem um cheiro bom O sigro O sigro O O Olha Olha isso É um Silvan Mano É um Silvan Todo queimado De vez em quando Demônios tentam escapar do fade Possuindo outras coisas Além de carne humana Ah Tentando corromper árvores O demônio tenta evitar a loucura Mas isso resulta Ah Às vezes o demônio Possui uma árvore E ela vira uma Wild Silvan E ele possui a árvore A ponto do fogo Tomar ela Por completo Caramba Doido Alô Uma estátua Quest updated A gente tem que pegar Umas paradas aqui Também Tem que ficar de olho Nessas missões Que são muito importantes Dessa floresta aqui E aí Esse cara tá com medo Doido Esses caras tão com medo De alguma coisa Maluco A quantidade de árvore Elemental Que Elemental E aí E aí I'll get on it Breaking out the way Caramba, a gente entrou em combate com todo mundo Eita Caramba, doido Não acabou o combate ainda A gente tem combate com a floresta inteira Caramba, doido Peguei mais uma cópia do manuscrito aqui da estátua É um poema élfico, aparentemente Cara, a gente entrou em combate com todo mundo E eles saíram correndo para os lugares Bizarro, mano Mais seda Nossa, está faltando algumas ainda É cada confusão que tem nessa floresta aqui É árvore possuída É a caravana de mercadores que não chega Ué, como é que eu chego daquele lado ali? Onde tem o corpo do Dark Spawn Provavelmente é pelo templo, né Eu vou precisar do Nathaniel para abrir umas paradas depois, né Eu vou precisar voltar nas Deep Roads com o Nathaniel, galera Acho que eu vou fazer isso no final desse vídeo aqui Ou não Acho que eu vou fazer isso em off Porque as Deep Roads são muito grandes Ah, me pegou Filho da mãe me prendeu Não sei o que eu uso aqui com ele Acho que eu vou usar o Crushing Prison nele Caramba, doido Mais Silk Eu acho que alguns vão estar em baús Muito provavelmente Provável que algumas sedas estejam dentro de baús Acho que pra cá não tem mais nada Já foi tudo explorado Outro do meu caminho Eu preciso sair daqui Qual o problema? Posso ajudar? Não! Ninguém pode me ajudar Eu só preciso sair daqui Quem está atrás de você? A Elfa! Ela faz as árvores virarem vivas Tudo que nós queríamos foi um pouco de dinheiro das caravanas Mas... Faça ela me ajudar Ela está aqui Tem que sair daqui Caramba Tem uma Elfa revivendo as árvores Um outro scavenger Aqui para prestar As desfortunas de outros Não Você está muito bem armado Aqui para mim Então Você não vai me levar Aquele que eu vou Aquele que eu vou A Shem Não poderia fazer A Darkspawn Não poderia E você Não vai fazer Eu sou um Grey Warden Ah Você está aqui para Batalhar a Darkspawn Então Certo Se você encontrar Algumas caravanas Diga-lhes de liberdade Minha irmã Ou mais Deu-lhes de morrer Eita Levaram a irmã dela É ela quem está Revivendo as árvores Matando os caras Da caravana Porque aparentemente Levaram a irmã dela Nós vamos descobrir Então o que aconteceu Ela deu um aviso Para a gente Deveria eu ficar Com medo Um Perfect Strike Isso aqui parece bom Mas eu não vou usar não Isso aqui é útil Eu vou pegar o Second Wind Porque ele é útil Por que esses caras Estão atacando a gente? Vou congelar geral Vai morrer Fácil O jogo já está salvando Acho que eu vou salvar Junto com o jogo Para não ter problemas Ó os cara Vamos lá Vamos dar um dano em área Aqui Elemental Chaos Agora a gente está forte mano Eu achava Eu achava Que o meu personagem Estava poderoso Até conseguir isso aqui Olha Depósito de granito Jornal Uma pedra estranha Vamos ler o jornal Vamos ler o jornal desse cara Sétimo dia Eu pedi Eu pedi Javali Assado Na taverna Estava muito bom Eu compartilhei a refeição Com os viajantes Que chegaram aqui Do caminho do peregrino Me disseram que eles Trombaram com uma estrutura Antiga de pedras Na Wendy Mood Eles me mostraram Os suvenires Que trouxeram de volta Uns eram pedras Pequenas Que pareciam familiares Dia 9 Me lembrei De onde eu tinha visto Aquelas pedras Num velho livro de história Na igreja de Denerim Os magos de Tevinter Construíam estruturas Para conseguir Energia mística A maioria foi destruída As pedras usadas Para construção Ainda ficam por aí Sobreviveram Dia 10 Ele estava lá Na estalagem Na estalagem de novo E me vendeu a pedra Eu estou indo Para as Wending Woods Assim que eu encontrar Uma caravana Mesmo que as pessoas Estejam achando Aquele lugar estranho Dia 29 Finalmente encontrei Uma caravana Estou muito nervoso Embora o nervosismo Mal me Me impeça De seguir em frente Encontrei a estrutura E fiquei o dia inteiro Estudando ela Me queimei Usando magia Várias vezes Mas eu acho Que descobri Uma maneira Eu preciso fazer Um caminho Com fogo Que conecta Todas as pedras Em um loop Ah Tá Ele Ele teria conseguido Se ele não tivesse sido morto Provavelmente Por Criaturas Vamos pegar o item Aqui embaixo Granito É o que o anão Queria Pegamos uma amostra Aqui De granito Pro anão É o granito Que ele vai usar Pra construir a muralha Bom Tá cheio de dark spawn No caminho Vamos vim cá Pra baixo Primeiro Eu fiquei muito curioso Em saber Ó Uma espada Um acampamento Uma espada comum De Ferelden Plantada aqui De propósito Um acampamento Abandonado É O que o Kristoff Falou Tá certo Corpo de um elfe Eles são chamados Delish Olha Porque nós nunca Nos demos bem Com elfos Não somos tão iguais Assim Quanto você pensa Não tem nada De errado Com isso Aê Conseguimos Caramba Eu tô gostando Do Kristoff Elven Prayer of the Dead Legal Esse item Provavelmente Não vai ser Pra nenhum humano Da pare Né Pova rasa Nas pedras Estão Estão marcando Os túmulos Não tem nada Aqui Foi cavado Recentemente Algumas pessoas Morreram Recentemente Aqui Armas Abandonadas Tudo Tudo jogado No canto Oh caralho Eu vou precisar Vou precisar Do Nathaniel Aqui Né Droga Vou precisar Atrasar o Nathaniel Não Não vou Simplesmente Conseguir Fazer As coisas Aqui Não Depois Que eu Pegar As coisas No acampamento Ali Eu vou Conseguir Descobrir O que é O que é Que teve Aqui né Por miles Eu nunca Pensava Que o mundo Dos mortais Seria tão Beleza O Justice Gosta Do mundo Dos mortais Né Paralisa O teu olhar Mona Lisa O Andres Vai matar A árvore Sozinho Pb Ele vai Matar A árvore Sozinho Meu amigo Alguém Deu 1k De dano Na árvore Não sei Quem foi Se foi Eu Ou se foi Algum Outro Personagem Caramba Antes de terminar Essa história Eu pretendo Trazer o Nathaniel Aqui Pra gente Ter certeza Se a gente Vai ou não Perder alguma Coisa No caminho Beleza Faltam Duas inscrições Pra terminar A parada Aqui Da quest O que é isso Mano Cova Coletiva Ah lá Pegamos um pedaço Do casco Olha isso Cara É muito Dano Os lobos Morrem Muito fácil Então as árvores Estão matando Não apenas Os Viajantes Mas estão matando Os Darkspawns Que estão Ameaçando Tudo Aqui Mais um Baú Aqui Opa Pai Não tinha Nada Aqui Dentro Estranho Hein Ei Carai Meu irmão Do nada Uma emboscada De lobos Não tem mais nada Aqui pra gente pegar Sobrevivente Da milícia Primeiro vamos ver O que tem aqui Eu quero saber O que houve Com a caravana Depois eu vou ver O que Depois eu vou ver O que a gente faz Eu matei Todo Meu amigo Eu matei Todas as aranhas Sozinho Acabou né Chega de aranha né Nossa que Que negócio ruim Esse item Tipo Por que que eu vim aqui Tá ligado Vamos falar com o sobrevivente Da milícia E ver o que que ele sabe Hum ele foi infectado Quem é você Olaf Meu nome Vim com amigos Para 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 A Dark Spawn Foi Muito Quick Nós Fomos Soltados Biting Claws E Teeth From The Darkness And Then I Woke Flesh And Bone And Gristle Under Me Around Me Everyone Dead Dead Soft Meat Melting Into The Ground I I Crawled Away Came Here Can't Stand See It Você Matou Os Elfos No No Dark Spawn Came First They Slotted Us Took Our Steel Brought To The Elven Camp Tricked Us Tricked The Elf Now She Thinks We Are To Blame Hunts All In Her Rage While They Watch So All These People Died Over A Misunderstand E Tudo Mal Entendido Como Assim Você Sabe Alguma Coisa Sobre A Irmã Da Elfa De Onde Vem Os Dark Spawn Essa doença Vai Te Matar Talvez Tem um jeito De te ajudar Não tem como ajudar Né E chegaram os caras Maluco 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 Coitado do cara. Então, todo mundo morreu num mal entendido. E só sobrou a elfa matando todo mundo pra se vingar, coitada. Ela vai estar no acampamento dela. A gente vai poder falar com ela. Os humanos não sequestraram sua irmã. Filha da mãe. Ela não quer conversa. A gente vai pensar em um uma coisa que ela não quer dizer. E eles vão me dizer. A gente vai pensar em mim. A gente vai conversa em mim. O que é isso? Vamos lá falar com a louca, mulher louca doida. Por que você nos atacou, sua louca? Você, você nunca vai me levar vivo. Eu não vou te matar. Eu só quero falar. Aí, maluco. Os humanos não são culpados. Foram os Darkspawns. Os humanos não são responsáveis, os Darkspawn. Eu vou falar que eles plantaram as armas aqui. Eu achei esse amuleto no corpo de um deles. Eles transformam mulheres em... Ih, ela vai ficar sabendo da irmã. Então me ajude. Ninguém merece sofrer nas mãos dos Darkspawns. Essa Elf deve ser levada para a justiça. Por que devemos ajudar ela? Porque ela é uma louca. O que você acha que uma irmã é assim? Oh, eu quero dizer, Darkspawn, ruim. Meu nome é Valana, se você cuidar dessas coisas. Você sabe onde o Darkspawn pode morrer? Hum, em Túneis. Há uma mina abandonada. Algumas formas para o norte de aqui. As tâneis correm longe da terra. Nós provavelmente vamos encontrar o Darkspawn lá. Olha só. Olha, eu acho que eu vou estar tirando o Enders. Ah, o jogo deixou a gente trocar, galera. Nathaniel. E Justice. Beleza, o Justice não gostou nem um pouco da gente ter trazido a velocidade. Ela, né? Ela... Ele acha que ela tem que ser levada à justiça, né? Vamos pegar a Spirit Healer com ela. Vamos ver as Skills que ela tem. Cunning, né? Que é importante para... Para combate. Ahn... Nossa, eu tenho que colocar tudo nela? Quer dizer, não de maneira maliciosa, né? Ahn... Essas magias de Keeper eu não tenho ideia de como funcionam. Ela usa fogo. Ahn... Ela usa umas paradas de Death Magic. Ahn... Só não usa paralisia, né? Wisp. Rejuvenate. Vamos pegar as paradas que importam. Petrify. Fate Shield. Acho que tá bom. Vamos ver as Skills dela aqui. Hmm... Vellana vai ser uma Supporter. Uma Supporter... Ranged. Não, peraí. É... Ranged. Ahn... Quando eu tiver morrendo... Poção... Não, carai. Peraí. Não. Usa a Poção Menos Poderosa. Usa a Poção Menos Poderosa. Quando eu tiver com a mana baixa... E 25%. Usa a Mais Poderosa. E é isso. Caguei pro resto. O que ela vai usar ou não... Já... Já não é mais... Meu problema. É bom que o jogo me permitiu trocar. Vamos lá. Vamos catar todos os baús que o Nathaniel não... Não pôde pegar antes. Peraí. Nathaniel não tá bufado? Eita, maluco. Tem Dark Spawn no caminho. Petrifiquei. Eu... Congelei todo mundo. Vamos ver uma parada. Ahn... Ela dá muito dano nature, né? Provavelmente. Porque ela é uma... Uma maga... Uma maga da natureza, né? Eu vou deixar o Earth Bound nela... Pra ela... Pra ela dar um dano melhor. A gente não vai entrar na mina agora, né? Tem lugar pra explorar. Vamos ver os baús que ficaram faltando aqui. Agora eu lembrar dos baús é foda, né? Agora eu lembrar dos baús é foda, né? Hum... Mais uma árvore louca. Sabe o que é engraçado? Ah, peguei mais um pedaço do... Do tronco. Eu preciso de... De cinco. Então eu tenho que ficar procurando essas árvores. Caramba, eu vou ter que procurar mais árvores dessa daqui. Ah, tem mais uma aqui, ó. Agora é melhor do que a árvore. Acabou! Já está perdendo um sujeito! Já está pronto? Ah! 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 Vitória! Aqui embaixo não tem nenhum baú. Vamos voltar que tem mais baú pra lá. Eu não tinha ideia que tinha que fazer essa missão das árvores aqui, cara. Se eu não tivesse pego... As cascas, eu não teria lembrado. Não vou entrar em lugar nenhum ainda. Vambora! Eeeeeeita! Vários Shriekers! Maluco! O Justice matou tudo sozinho Praticamente do outro lado Nossa, trigo combate Do nada, né Estátuas, estátua da paz, estátua da guerra Talvez seja um demônio Possuindo a estátua Caramba Vídeos que... Perhaps, time changes all things We cornered the magister here Here we would sacrifice him to Euvola The god of this wood As his guards fell one by one He struck my brother and I with liquid fire So, even as the magister's body was torn apart My brother and I watched from stone eyes Hmm... Será que eu posso fazer algo pra tirar essa maldição? The Tevinter Magister that cursed my brother and I He leads a mockery of life Disturbe the ashes nearby Summon him Kill him Free me Ok Ok Eita, o irmão dele quer falar com a gente Vamos lá My brother called to you Do not listen The Magister's death will accomplish nothing Ahn... O seu irmão tava mentindo? I have never known him to speak a falsehood But he is mistaken My brother is consumed by rage Over long years his anger grows Anger will not free us Revenge will not free us I've used the long years to think To pray to our gods Hmm... O que vai libertá-los, então? There is no release But with peace, serenity We can sleep I have slept many seasons With only my brother's anger to call me back Show him the way This does not have to be a torment Cara, ele... O irmão dele... E como que eu vou convencer seu irmão? With reason Or a silver tongue He is the son of the father A warrior born With the long seasons Tá bom Vou ter que dialogar com o irmão guerreiro E fazer ele descansar Será que eu consigo acalmar A raiva do guerreiro? Vamos lá Seu irmão diz que a morte do Magister Não vai libertá-los Meu irmão Has grown weak In truth Weakness was always in him He was a thinker A dreamer Not a warrior Hum... E alguma raiva ajudou você? This life of Earth Is beyond bearing The Magister stirs from his ashes And my blood boils He yet lives A raiva aprisionou você Liberte-se dela E você se libertará What you ask Is Difficult My soul Calls out to smite He who cursed my brother and me A maldição Não pode ser tirada Você precisa fazer as pazes Com isso Eu... Eu vou tentar Isso vai levar Time Consegui Tá lá Convencemos o cara Não ganhamos nada Mas conseguimos convencer a estátua Vou falar pro irmão dele Pronto Vocês realmente são bárbaros A Vars Ah, ele me ensinou alguma coisa Pera, ele ensinou ou não? The Lord of the Herbs Sei lá A gente ganhou A gente ganhou Alguma coisa que eu não fiquei ligado Aqui estão os restos mortais do Magister Será que eu teria como lutar com ele ali? Será que eu teria como lutar com ele ali? Maluco A gente é muito forte, cara Personagem forte pra caralho Eu vou mexer ali Nos restos mortais do tal do Magister Pra ver se ele vai Descansar Ou vai morrer Eu dei um save maroto aqui Porque o jogo já tava dando umas travadinhas Vamos lá Será que a gente luta com ele? Eita Morreu Morreu, desgraçada Não tem mais nada pra fazer aqui Beleza Matamos o cara Ele era bem forte Ele tacou uma bola de fogo na gente Mas a gente acabou com ele antes Lotus Aqui tinha um depósito de granito, né? Vamos vir aqui em cima Mais uma parada da estátua Falta só mais uma estátua Eu não sei onde tá a última, não Será que eu passei por ela? Acho que deve tá do outro lado, né? Pra aquele lado ali Vamos descer Vamos dar uma olhada pra lá Tem um negócio de fogo pra gente fazer Que era aquela Aquele experimento que aquele mago morreu tentando, né? Opa Agora é melhor do que depois Marquei Marquei Ah lá, o último O último tronco Bom Isso aqui Tem uma botanista ali Mas tem uma parada aqui, ó Pedra que tava faltando Será que a gente consegue fazer esse puzzle aqui? Certo, certo Agora é melhor do que depois Eu vou entrar no tronco Rapaz Eu piquei um tempão aqui, hein, galera Até descobri como é que fazia isso aqui, hein Meu inventário tá cheio Deixa eu jogar fora Caramba, mano Vou dizer que foi difícil isso aqui, hein Vou usar escolar aqui Eu fiquei uns 20 minutos aqui Até descobrir como é que fazia Eu nem fui abrir baú com o Nathaniel Nem nada, tá ligado? Deixa eu jogar uns negócios fora aqui Pra dar espaço E a gente tá sem espaço no inventário Maluco Fiquei um tempão Vamos fazer aqui o negócio da mulher balista Olha Inês Opa Eita The Old One Caramba, cara Part of the Forest Olha isso Vamos falar com essa mulher aqui Oh, louco Me desculpa Você é Inês, a botanista? You've heard of me then Read one of my books, haven't you? Win me mandou encontrar você Win? What now? She's not gonna try to get me to teach Slackjord apprentices again, is she? She used to pester Uldrid about his duty to the apprentices When he just wanted to be left alone No wonder he went crazy and tried to kill everyone She's not going crazy and tried to kill everyone Uh-huh So I have to drop everything and do what Wynne wants me to do? Hmm, it's been some time since the college was called together Why now? No, I can't go, not yet I'm not leaving till I get the seeds of the Northern Prickleweed I've been here too long just to give up Hmm, I encontrei Eu vou encontrar a semente pra você Você vai pra Cumberland Hmm, I suppose another pair of eyes wouldn't hurt And if you actually succeed I'm sure I could scrounge up some kind of reward You're looking for the seeds of a Northern Prickleweed The plant has broad dark green leaves with therny stems And is most commonly found growing on rocky ground Go on now, if I'm gonna be traveling I'll need to make preparations Tá bom Pegamos uma quest aqui com ela Ela se recusa a sair sem fazer a missão dela Bom, é o seguinte Eu vou encerrar por aqui, galera A gente se vê no próximo episódio Aonde a gente vai tá achando essa planta pra maluca Terminando de fazer umas paradas e encerrando essa parte aqui do jogo Ou não Fui